Olá apaixonado torcedor do Cruzeiro, é um prazer recebê-lo aqui. Tenho uma novidade fresquinha para compartilhar com você, que está sempre em busca de informações sobre nosso amado time. Vamos direto ao assunto, uma oportunidade empolgante está surgindo para o Cruzeiro. Matias Rojas, jogador que pode reforçar a raposa, surge como uma verdadeira joia. Anteriormente especulado em nosso time antes de sua passagem pelo racing da Argentina e subsequente período no Corinthians, onde enfrentou dificuldades para se estabelecer, ele pode encontrar um novo lar conosco. Contratado pelo Corinthians no meio de 2023, Rojas chegou ao Brasil com altas expectativas, porém, teve alguns obstáculos de adaptação e seu futuro no timão está incerto. Com a equipe paulista passando por mudanças no elenco e a possibilidade de saída de jogadores importantes, o paraguaio está sob análise. Apesar de possuir mercado no país, seu custo mensal de R$ 1 milhão demanda uma ponderação cuidadosa por parte do Cruzeiro antes de decidir sobre o investimento. Contudo, a negociação com Rojas apresenta desafios, uma vez que seus vencimentos estão acima da atual capacidade financeira do clube, exigindo apoio externo para concretizar a aquisição. Enquanto brilhava no Racing, acumulando 18 jogos, 9 gols e uma assistência, sua passagem pelo Corinthians foi marcada por dificuldades pessoais devido à ausência da família, um ponto a ser considerado pelo Cruzeiro. A diretoria do Cabuloso enfrentará o desafio de superar a desconfiança dos torcedores e ampliar os investimentos no elenco, buscando contratações de jogadores de qualidade para alcançar resultados mais expressivos. E você, torcedor, o que acha dessa possibilidade? Era algo que você esperava? Compartilhe sua opinião, estou ansioso para saber o que pensa sobre isso. Fique ligado no canal, pois estou sempre trazendo as últimas notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma novidade importante da nossa raposa.